Boa pessoal, que o Draco sejam bem vindos a mais vídeos, dessa vez está aqui, eu ia fazer um duelo, mas só que eu acabei sendo trollado, eu, eu, é, tinha que ser o cabeçudo nargo para falar isso, né? Porque esse, bom, ele me mandou uma música no médio, e eu só jogo no expert, estão falando comigo, mas eu não vou ver, vocês não vão ver minha, 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 minha conversa, eu vou publicar aqui no Twitter. Quanto mais Adriel melhor, hum, não, não sei que falou isso, ah, vou ganhar dele com certeza, não, está travando, ele está travando, ele está usando hacker. Não, 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 não Eu perco esse duelo mais ou no jogo. Eu vou mandar duelo pra ele. Que eu sou muito forte. Parar. Sou muito mal. Ele vai ver. Pera aí. Você vai pagar por isso, safado? Vou botar uma música aqui. Não. Que? Merda. Ele bateu a cabeça. Ai. Tá doendo, velho. Ele vai pagar por isso. E ele vai perder pra mim. Eu sou muito mal. É, não é tão mal que ele pega um coelho e beija. Ah, mas coelho... Não. Não. Eu não tenho coelho. Eu não gosto. Ah, tá tudo travando. Tá tudo travando. Tá tudo travando. Isso daí é defeito de fábrica mesmo. Não erro na produção não. É, eu vou ficar por aqui. Porque me trollou. Troll. É. Quem gostou, eu gostei. Quem gostou, favore, esse trollamento trollado. E eu vou sair com esse ursinho na mão.